Fala aí fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para a nossa segunda edição nesse sabadão. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, comenta, compartilha, manda para geral porque vamos debater sobre papel do empresário no futebol e verrete. Fica ou não fica, Zé Vido? Vamos contar tudo isso e muito mais agora para você. Direto e reto, a negociação de renovação com o Verrete segue. Pô, mas o Grêmio quer? Segue. Ah, mas o Grêmio vai levar? Segue. Ele ganha só 200 mil, vai ter retorno financeiro, vai aumentar. Gente, vamos lembrar que o Verrete é vindo do Belgrano. Belgrano não está entre as cinco principais equipes da Argentina. Talvez não esteja entre as dez. Ah, mas ele era artilheiro lá. Ok. Pode ser que eu esteja enganado, mas devia ganhar um salário no máximo, no máximo, estourando, explodindo, 50 mil reais. Aí aparece o Vasco para ele vir para o Brasil. 35 anos para ganhar, quatro vezes mais. Você acha que o cara não vem? Claro que veio. Valorizou, fez gol, jogador importante, ganhou a confiança do torcedor, ganhou a simpatia e, às vezes, em alguns, até a idolatria. Vai renovar. O contrato dele termina em 2025, não é nesse ano. Claro que, numa escassez de camisa nova do futebol brasileiro, ele despertaria interesse. Mas o Vasco tem todo o interesse em continuar com ele. Tanto é que, um ano e meio antes de terminar o vínculo, já buscou o jogador. Um ano e meio antes. Normalmente, espera-se chegar um ano, para não chegar naquele finalzinho de seis meses, e o cara já poder assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, um ano e meio antes. Verrete vai estar com 36 para 37 anos. Mesmo assim, o Vasco propõe mais um ano de contrato. E conversei com pessoas da SAF e do Vasco e me disseram o seguinte. Estamos totalmente confiantes, porque o empresário dele vem batendo papo com a gente e dando essa tranquilidade que a renovação vai acontecer. Então, despertar o interesse, torcedor, faz parte. Faz parte. Ah, mas é a Libertadores que pode seduzi-lo. Às pouquíssimo, provável. Só se tiver uma reviravolta. Mas, pelas informações que eu obtive, com quem conversei, esquece. Verrete não sai do Vasco. Essa é a informação que eu tenho e ele renova por mais um ano. Ou seja, vai ficar com mais dois anos e meio de contrato e vai ter um aumento salarial. Por que não? Torcedor, falei aqui sobre o empresário do Verrete. Normalmente, normalmente, sempre que a gente fala de uma negociação, tem sempre o empresário. A gente, às vezes, não cita o nome e tal. Mas, hoje é sábado. Na sexta-feira, ontem, começou a surgir assim, ah, pô, o Vasco acertou com o Vitor Luiz. Mais um jogador do André Cury. O André Cury já botou o David, já botou o Vitor Luiz, botou o Praxedes e foi quem intermediou. Ele não representa, mas ele intermediou a vinda do Ramon Dias para o Vasco. Pô, agora o Vasco só faz negócio com o André Cury. André Cury, torcedor, é mais um empresário do mundo da bola. Como o Paulo Pitombeira, que foi quem trouxe o João Vitor para o Vasco. O André Cury já faz negócio com o Vasco. Eric Marcos e Estrela, por exemplo, são dois jogadores representados pela empresa do André Cury. Claro que você vai olhar o portfólio da empresa Link, que é a empresa do André Cury. Você tem grandes jogadores. A maior negociação deles recente foi, até com o próprio Alexandre Matos, no Atlético Paranaense, o Vitor Roque indo para o Barcelona por 400 milhões de reais. Mas você tem jogadores interessantes, como, por exemplo, o Rafael Veiga, que é empresariado por ele. Você tem o Dudu, empresariado pelo André Cury. Tem a Lampatric. Estou olhando aqui a ficha. Tem o Guga, lateral direito da equipe do Atlético Mineiro. Você tem Lisieiro, que está na equipe do... cadê? Iverdon Sport. Isso. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, torcedor? Já vão começar a fazer teorias de conspiração. Antigamente, era contra o Carlos Leite. Carlos Leite, pô, absurdo. O Vasco só faz negócio com ele. Só entra no Vasco se for pelo Carlos Leite. O cara que botava dinheiro, inclusive, naquela época. Por várias situações. A última, inclusive, ele parou 15 milhões de reais dele na conta do Banco Safra, porque o Vasco pegou o empréstimo e, se não pagasse, o dinheiro dele, como a valista, que ia para o jogo. Bom, agora é o André Cury. Pô, esse Alexandre Matos está fazendo esquema. Eu já li isso, gente. Torcedor, cuidado com isso. Não caia nessas narrativas e nem levante, se você não tiver provas. Negociar é do futebol. E todo e qualquer atleta, eu repito, todo e qualquer atleta tem o seu agente. O Gabriel Peck foi embora, foi através do Carlos Leite, que é o seu representante oficial. O Marlon Gomes também tem o seu representante. O Eguinaldo tem o seu representante. O Daniel e o Maurício Nassif, que fizeram a negociação para o Shakhtar Donetsk. O Pedro Raul, com os seus representantes. Estou citando exemplos recentes do Vasco da Gama. Então, torcedor, todo e qualquer atleta tem o João Vítor, que veio através do Paulo Pitombeira. O Fábio Melo, ex-volante do São Paulo, do Fluminense, trouxe o Adson para o Vasco. Torcedor, todo e qualquer jogador tem um agente de futebol. E nenhum clube faz só com aquele. Existem grandes empresários que têm um portfólio maior. Hoje, no mercado, quem são os grandes empresários com portfólios grandes? Juliano Bertolucci, Carlos Leite. Os brasileiros, né? Estou trazendo aqui para vocês. Eduardo Uram, que já atuam mais no Brasil. Eduardo Uram, André Cury. Lá atrás, era Alexandre Pita, Reinaldo Pita, Alexandre Martins e Reinaldo Pita, perdão. Reinaldo Pita, Alexandre Martins, Juan Fieger. Lá atrás, eram os grandes players do mercado, aqueles caras que faziam as grandes negociações. Então, desde que o futebol virou um mercado, um negócio, os empresários atuam. Pô, mas o empresário é nocivo. Depende. A maioria trabalha de forma correta, ganha a sua comissão de forma lícita. Normal, é do jogo. Agora, se tem esquema, se você descobriu, torcedor, manda para mim que eu vou divulgar. Se tem as provas, vou divulgar. Agora, claro que a gente pode questionar. O David foi uma boa contratação? Eu quero esperar, mas o início não está animador. O Vitor Luiz, uma boa composição de elenco. Para a Shed, por um empréstimo? Ok. Pela compra de R$ 26 milhões, esquece. Então, assim, esses três que eu citei são exemplos de jogadores representados pelo André Cury. Para que o torcedor não fale, ah, está só trazendo bagre para o Vasco. Torcedor. Faz parte do mundo do negócio. É oportunidade. Precisa de um lateral esquerdo reserva para o Piton. O goleiro reserva para o Léo Jardim. Veio o Keiler. E por aí vai. Não vamos demonizar o empresário. Não demonize. Não ache que o empresário é o pior do futebol, não. Não é, não. Eles são fundamentais hoje. Porque muitos até convencem o atleta do projeto esportivo. Entendem o que vai ser a importância para o cara de jogar naquele clube. Apresentam o clube que tem alguns jogadores que são idiotas mesmo. Que não conhecem a história do clube. E o cara vai lá, não, é importante você jogar nesse clube por isso, por isso, por isso. Vai jogar tais e tais competições. Tem jogador que está pensando só em chutar bola, amigo. E aí a função do empresário é importantíssima. Ele cuida do jogador fora de campo. Tem jogador que não sabe assinar um papel. Não sabe ler. Normal. Vem de baixa renda. E aí entra o empresário para cuidar dele. Tenho grandes amigos empresários. Converso. Os caras têm preocupação patrimonial dos atletas. Porque a carreira é curta. Como investir o seu recurso. Cuidar da família. Tem muita coisa, torcedor. Além das quatro linhas, além da bola. Agora, tem gente que vai começar a dizer isso. Ah, vai só estar... O Alexandre Matos só está negociando com esse cara aí, esse André Cury. Esse cara aí já está no mercado há muitos anos, fazendo grandes negociações. Citei essa do Vitor Roque recente, mas tem grandes negociações. Foi representante do Barcelona no Brasil já, gente. Para e pensa, torcedor. Desde que o futebol é futebol e é negócio, o empresário está dentro dele. Há empresários sérios e há empresários picaretas. Há jornalistas sérios, jornalistas picaretas. Há médicos sérios, médicos picaretas. E assim vai. Um grande abraço para você. E até amanhã no nosso jogo Vasco e Bangu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.